Olá amigos de Londrina, Cambé, Rolande, Biporã, Jataizinho, nós estamos aqui na casa do povo, no Palácio do Planalto, irmão Vídeo Marinho, onde nós chegamos, hein, seu presidente? Que coisa, hein? O povo de Londrina apoiou macizamente Vossa Excelência, com todo o respeito, Vossa Excelência não, o senhor falou que agora é nós, é, Vossa Excelência é o povo, né, que acorda cedo para trabalhar, paga os impostos e todo o nosso salário, é, foi bem, presidente, Londrina lhe deu, glória a Deus, mais de 80% dos votos, ou seja, quase 144 mil homens e mulheres, eleitores e eleitoras, depositaram o abençoado voto de confiança no senhor, é, e eu também, eu, minha família, minha esposa, é, todo mundo lá votou no senhor, reforma da Previdência, um patoal majaca, mas é necessário, evidente, né, seu presidente? Passei por Londrina durante a pré-campanha, foi muito bem recebido, muito obrigado a todos vocês, por isso, como disse aqui o Boca Aberta, é pelo voto de confiança acima de tudo, reforma da Previdência, tá? A gente gostaria até de não ter que fazer reforma nenhuma, né? Exatamente. É só que o Brasil estaria bem, mas, nós somos obrigados a fazê-lo, nós estamos contando com o apoio de grande parte dos parlamentares, acredito que já temos, se tem o voto suficiente para esse projeto, que não é meu, é para o Brasil. Obrigado, presidente, beijo no coração, que Deus, nosso Pai, que Deus, nosso Pai Silencial, o Pai das Luzes derrame copiosa chuva de vento. E outra coisa, para terminar, aproveitar a Vossa Excelência aqui, que eu acho que é o primeiro e último que eu venho aqui, esse dia eu vi ali, segurando, deu um pé do ouvido no meu escutador de novela, sai de perto, presidente, eu não vou matar o homem, não, o homem tem Deus no coração. Pois bem, senhor presidente, com todo respeito, a Vossa Excelência agora, a pergunta que não quer calar, eu sou corinthiano, o corinthiano tem mundial, mas o Palmeiras não tem. Olha, o Palmeiras, agora demigiano, ele será bicampeão mundial. Obrigado, presidente, beijo no coração, a paz de Deus. Boca aberta! Boca aberta!